Olá assinante querido, olá você investidor de Stellar XLM aqui, o Master Coach André Renato, seu coach financeiro e preparei para você um conteúdo muito rico sobre o XLM, é um tutorial completão, está em três partes você vai receber o primeiro vídeo, depois você vai buscar a segunda parte e a terceira parte para que o vídeo não ficasse muito pesado, os assinantes me solicitaram que eu fizesse vídeos menores para ficar mais fácil o consumo e são dadas a missão cumprida, então acompanhe a primeira parte do vídeo a segunda parte e a terceira parte, dessa forma você vai receber o tutorial completo agradeço a você pelos mais de 6 mil inscritos no canal, você com certeza faz parte dessa história é você que está fazendo o canal crescer bastante e eu tenho certeza que juntos nós vamos levar esse canal ainda muito longe se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade em 3, 2, 1 e se inscreva no canal se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você ficar recebendo todos os lançamentos todos os vídeos que eu passo aqui são muitos para você não perder nenhum conteúdo o pessoal está elogiando bastante conteúdo, você que não é inscrito pode conferir assim que você se inscrever você que já é inscrito, você pode dar um like, pode curtir, pode compartilhar, pode comentar esse vídeo mas claro, faça isso somente se você gostar do conteúdo a sua ajuda, o seu comentário, a sua curtida é fundamental para a evolução do canal, para o crescimento do canal o algoritmo do YouTube percebe a movimentação no canal, percebe a movimentação no vídeo entende que o vídeo é relevante e libera esse vídeo para mais pessoas você fazendo isso, você vai me ajudar e você vai ajudar pessoas que querem entrar nesse mercado mas que não sabem como começar, não sabem onde encontrar um vídeo bacana e aqui vai ter um tutorial muito bom de XLM vamos começar agora, compartilhando com você a tela diretamente aqui pela CoinMarketCap agora, 15 horas e 3 minutos do dia 21 de março do ano de 2022 a Estela XLM cotada em dólar a R$19,93 0.1993 quase 20 centavos hoje, nesse momento o MarketCap de R$4.905.560.093 com um crescimento de R$3.19 em relação ao dia anterior com um volume nas últimas 24 horas de R$259.071.675 3.96 acima em relação às últimas 24 horas temos agora um fornecimento máximo de R$50 bilhões a moeda foi lançada com R$100 bilhões de tokens imediatamente foi cortado metade desse supply e hoje nós temos 49% do supply circulante 24 bilhões de XLM tendo 51% ainda a circular está presente nas principais corretoras Gate, Yoko, Coin, Binance, Coinbase, BitRam em muitas delas você vai encontrar XLM caso você queira fazer algum investimento por sua conta e risco você sabe disso aproveitando a oportunidade dizendo para você que a live tem um caráter educacional aqui você vai receber informações do mercado é uma live de entretenimento e você vai fazer a sua análise depois que você analisar esse vídeo outros vídeos outras matérias você vai por sua conta e risco resolver se você entra ou não no mercado lembrando que para esse mercado de criptomoedas você traz aquele dinheiro que você não tem necessidade dele você traz o dinheiro do troco o dinheiro que você sobrou de alguma coisa e está ali e você não sabe o que fazer não vai lhe fazer falta então você investe nesse mercado de cripto lembrando para você também que esse mercado ainda sofre uma força muito, muito grande do Bitcoin geralmente as moedas representam 70% da volatilidade do Bitcoin isso quer dizer que o Bitcoin ainda carrega todas as moedas e a tendência de alta do Bitcoin muitas vezes proporciona uma tendência de alta das altcoins e uma tendência de baixa do Bitcoin certamente produz uma tendência de baixa nas altcoins cuidado com essas moedas ainda pequenas como é o caso da Stella XLM pela volatilidade ela tende a ter uma volatilidade ainda maior do que moedas já consagradas devido a interferência muito forte do Bitcoin nesse produto fato que muito em breve vai deixar de existir porque existe uma corrente de especialistas e analistas que depende de uma desacoplagem da Stella XLM ao Bitcoin e isso vai acontecer quando o sistema monetário internacional esse novo sistema monetário internacional essa nova ordem econômica mundial estiver realmente bem implementada falando sobre ISO 20022 falando sobre CBDCs e a Stella XLM estiver totalmente inserida nesses dois contextos muito provavelmente ela ganha vida própria e desacopla do Bitcoin fato que os investidores de XLM estão aguardando com muita ansiedade então aqui dia 20 de março 20 centavos de dólar foi o valor da moeda 1 de dezembro de 21 34,55 quase 35 centavos de dólar 12 de novembro de 21 39 centavos de dólar 2 de janeiro de 2018 você pega uma alta de 89 centavos de dólar então hoje você pega um número de 20 centavos de dólar já tendo alcançado 90 centavos de dólar a partir daí você percebe que se essa moeda voltar para a alta histórica dela ela está falando de 4 vezes o que você investiu hoje se você investir 100 reais ela pode te pagar 400 reais tendo 300 reais de lucro se a moeda voltar à sua máxima histórica no dia 2 de janeiro de 2018 fizemos a análise da Stella XLM na CoinMarketCap vou fazer a análise da XLM na CoinGecko 0,19 centavos de dólar com uma valorização de 1,3 em relação às últimas 24 horas com um fornecimento circulante de 24 bilhões 617 milhões 265 mil 477 tokens uma capitalização de mercado de 4 bilhões 846 milhões 496 mil e 95 dólares com um volume de negociação nas últimas 24 horas de 215 milhões 360 mil 553 dólares tendo 49% de moeda circulando o ROE restando 51% a entrar no mercado esses são os números da Stella bom, entrando aqui no Twitter oficial da Stella com 744.900 seguidores por hora não tem grandes novidades no Twitter da Stella tem coisas aqui mais relacionadas à própria empresa alguns parceiros mas nada que seja assim relevante demais que chame a atenção da comunidade aqui falando sobre algum algum projeto que a Stella criou com NFTs parabenizando aqui os vencedores aqui fala do bloco Stella Development Foundation que estreia um fundo de 30 milhões de dólares para planejar investimentos e financiamento para as pessoas que querem participar do projeto o Twitter oficial não tem lá grandes coisas para a gente explorar não Stella era uma rede aberta para armazenar e movimentar dinheiro vamos dar um pouquinho aqui no site da Stella sem fronteiras ilimitado poderoso Stella torna possível criar enviar e negociar representações digitais de todas as formas de dinheiro dólares pesos bitcoin praticamente qualquer coisa foi projetado para que todos os sistemas financeiros do mundo possam trabalhar juntos em uma única rede Stella faz o dinheiro melhor as API e os SDKs da Stella estão prontos para ajudá-lo a transformar o mundo das finanças e as conexões cambiais da rede podem dar até mesmo a uma pequena empresa o poder e o alcance de um banco internacional aqui está o que você pode construir com algumas linhas do código aplicativo de pagamentos globais aproveite os muitos tokens apoiados por moedas já na rede Stella troca de ativos use a troca descentralizada incorporada da Stella para cripto forex ou valores imobiliários os usuários podem trocar entre tokens usando funções simples incorporadas ao protocolo serviços de micropagamento power pagamento de qualquer tamanho com as taxas baixas fixas e transações rápidas da Stella projetado para desenvolvedores a Stella tem a documentação ferramentas e suporte para ajudá-lo a levantar seu projeto rapidamente criar conta enviar pagamento emitir ativo fazer uma oferta de compra construído em Stella Grandes empresas tão pequenas quanto startups e desenvolvedores únicos escolheram a Stella para movimentar dinheiro e acessar novos mercados CoinKvest Circle MoneyGram Vonderhead Securrency ClickPesa SatoshiPay Settler Empresa é um site simples funcional e que vale muito a pena você vir aqui para conhecê-lo o que é Stella uma matéria da CoinExit Stella Lumens XLM é uma criptomoeda que foi desenvolvida com o intuito principal de ajudar pessoas a transferir dinheiro de maneira rápida eficiente segura e sem contar com taxas abusivas principalmente para transferências além das fronteiras ela faz parte da rede Stella Network que é uma plataforma descentralizada ponto a ponto a Stella Lumens XLM é o token ou criptoativo ou criptomoeda nativo da rede essa plataforma ponto a ponto pode ser compreendida como uma infraestrutura de pagamentos que conecta dois usuários finais nesse caso os usuários podem ser pessoas ou empresas que desejam realizar alguma transação financeira tal plataforma aceita e facilita transações diferentes moedas fiduciárias real dólar euro libra e criptomoedas de modo que as pessoas consigam enviar e recebê-las rapidamente e com baixas taxas podemos dizer que a Stella Network cria uma representação virtual dessas moedas fiduciárias para facilitar a transação além das fronteiras e tal representação é justamente o token Lumens XLM para que serve a Stella? a criação dessa complexa tecnologia que funciona como uma infraestrutura de pagamentos tem alto potencial de impacto na sociedade e consegue abrir caminhos que até então representavam fortes gargalos para aqueles que dependem diretamente de transações internacionais numa perspectiva global a logística e os custos envolvidos em remessas internacionais ou mesmo remessas nacionais mas entre instituições e bancos diferentes são muito altos toda essa dificuldade impacta diretamente na produtividade e na performance das empresas que dependem disso com a Stella as pessoas podem apenas dizer em que moeda querem pagar e receber assim acontecerá todo o desenvolvimento da Stella foi com o intuito principal de impactar a vida das pessoas e empresas que dependem disso essa passagem que está no próprio site da Stella externaliza o verdadeiro porquê da criação do projeto a Stella pretende providenciar serviços financeiros de baixo custo para ajudar a combater a pobreza e a desenvolver o potencial individual tal como o bitcoin possui um código de fonte aberto o que permite que qualquer um possa acessar e fazer melhorias para o projeto além disso a Stella opera com seu próprio protocolo de consenso que tem características um pouco menos descentralizadas que as demais criptos pois é formada por uma rede de especialistas internos que executam o sistema de maneira independente apesar de ser levemente menos descentralizada também permite maior eficiência olha que interessante a Stella XLM permite que a comunidade molde o cripto ativo permite que a comunidade trabalhe a criptomoeda mas mão na massa mesmo dizendo o que pode ser feito o que acha interessante e a Stella está aberta a esse tipo de possibilidade ela permite que as pessoas também gerenciem de forma ativa o projeto como surgiu Jack McLeod co-criador do Ripple deixou o projeto em 2013 e um ano depois já estava lançando sua nova invenção as telas lumens assim como demais projetos de criptomoedas que seguem finalmente a proposta das finanças descentralizadas as DEX a Stella foi desenvolvida com o intuito de facilitar o envio de remessas de dinheiro sobretudo internacionais que é uma tarefa que demanda tempo e envolve muito dinheiro devido às altas taxas que são cobradas dessa forma a Stella Lumens procurou atacar esses dois pontos principais e criou um método rápido e barato de enviar dinheiro pelo mundo que impacta sobretudo varejistas que tem sua rotina remessas internacionais e dependem disso para trabalhar a equipe desenvolvedora da Stella considera que ter acesso a bons serviços financeiros não deveria ser um empecilho para as pessoas e ainda que esses serviços não deveriam cobrar caixas abusivas para serem executados sendo assim se dedicam a oferecer uma solução de serviço financeiro de fácil acesso no qual a pessoa só precisaria de acesso à internet e algum hardware básico existem muitas comparações entre as duas iniciativas de Jack MacLed o Ripple e a Stella Lumens isso acontece porque o objetivo de ambas iniciativas gira em torno de apresentar um serviço que facilite transações no entanto o Ripple é muito mais direcionado a transações entre bancos enquanto a Stella é bem menos corporativa buscando impactar empresas além do setor bancário e também pessoas físicas como funciona a plataforma já entendemos que o objetivo principal da rede Stella é oferecer uma solução segura barata e rápida para o envio de dinheiro sobretudo remessas internacionais agora vamos entender de que forma isso acontece a rede em si é uma plataforma ponto a ponto descentralizada os Stella Lumens XLM são os tokens utilizados por ela para enviar as somas de dinheiro e converter moedas o grande diferencial da Stella é que seus tokens Stella Lumens permitem que um tipo de moeda seja enviado de um par e chegue ao seu destinatário como uma moeda diferente durante o processo a rede faz uma transição que é capaz de converter o dinheiro para a moeda desejada isso acontece por meio de um processo de verificação que é facilitado por diversas âncoras que ficam espalhadas pela rede Stella as âncoras ou anchores são fundamentais para garantir o sucesso dessa operação elas podem ser institucionais financeiras ou qualquer tipo de empresa que presta serviço de transferência de dinheiro são elas que irão conectar o sistema bancário tradicional e a rede Stella viabilizando as conversões entre as moedas é como se essas âncoras ao realizar as transações entre diferentes moedas fiduciárias emitissem crédito na rede Stella para que ocorra a conversão das moedas eu quero enviar dólar e que seja transferido para o peso aí eu mando pela rede Stella o recebedor vai receber em pesos como funciona a rede Stella Lumens na sua essência o token Lumens existe para viabilizar a conversão entre as moedas que utiliza o sistema da plataforma Stella Network e também para manter certo nível de responsabilidade e contribuição para com a rede por parte dos usuários cada usuário da rede precisa de ter ao menos um lumen para poder desfrutar da rede e pagar um valor praticamente simbólico para usar a plataforma que corresponde a taxa mínima de 0.0001 lumen essa foi a maneira encontrada pela equipe para manter os usuários seguindo as regras de uso e para evitar maus comportamentos que pujam do propósito principal do projeto mas é muito barato né gente 0.0001 o processo de inserção de mais tokens no mercado seguirá um modelo inflacionário previsível com uma taxa anual de 1% apesar de terem sido criados como uma forma de viabilizar esse processo de câmbio entre moedas e torná-lo mais rápido e acessível os tokens Lumens acabaram assumindo também o papel de uma moeda de troca que se tornou amplamente procurada pelos investidores sendo assim o criptoativo funciona também como qualquer outra criptomoeda estando sujeito às leis do mercado financeiro porque a Estela ficou famoso além de ter apresentado um desempenho satisfatório dentre um mar de altcoins que aparecem frequentemente existe outro fator que ajudou no impulsionamento da moeda que é o fato de que o projeto foi acatado por gigantes empresas do mercado que estão de alguma forma relacionada às soluções financeiras e de pagamento a IBM escolheu Estela Lumens para criar sua própria rede global de pagamentos Worldwide essa rede da IBM permite que instituições financeiras enviem fundos para qualquer lugar do mundo executando esta tarefa de modo muito mais rápido e barato essa parceria fez com que a Estela Lumens ganhece mais credibilidade e exposição no mundo tradicional das finanças além da IBM a empresa Satoshi Pay também utiliza a tecnologia do Estela a empresa oferece soluções para micropagamentos instantâneos e motivação de conteúdos na web tem outras empresas que usam a Estela também você vai saber nos próximos vídeos e temos ainda a Saldo uma empresa que busca oferecer uma solução para que trabalhadores imigrantes prestem suporte às suas famílias em seus países de origem através das habilidades rápidas da conversão da Estela Lumens então esses os principais motivos que tem colocado a Estela Lumens como alvo dos investidores e como a nova promessa no mundo dos serviços financeiros a MoneyGran também trabalha com Estela o governo da Ucrânia acabou de criar acabou de eleger a Estela Lumens como sua moeda sua plataforma para seus CBDCs tem muito mais nos próximos vídeos fica comigo que você vai receber um tutorial fantástico sobre Estela Lumens em vários vídeos você veja o outro vídeo para não ficar muito extenso e cansar você o projeto apresenta alguma diferença em relação ao Bitcoin que são importantes para o entendimento pleno desta tecnologia e do que ela tem a oferecer a primeira delas se refere ao protocolo de consenso da comunidade que é utilizado nas validações das transações o Bitcoin utiliza o método do prova de trabalho proof of work enquanto a Estela utiliza o algoritmo de consenso Estela Consensus Protocol que foi desenvolvido especialmente para o projeto pelo professor David Mazieres tal protocolo permite que a blockchain da Estela tenha características singulares tal como funcionar como uma base de dados aberta e descentralizada também suporta a tecnologia exigida smart contracts e multiassinaturas além disso conta com um modelo de confiança trust que garante o projeto escalabilidade e flexibilidade o token Estela Loomis é o que vai funcionar como uma espécie de lastro é ele quem garante a movimentação entre os usuários no momento de saída da moeda inicial que o usuário para a transação a criptomoeda dá lugar ao câmbio final para cumprir esse papel a Estela conta com apoio de instituições financeiras as âncoras que mencionamos acima são as amplas que permitem com que o processo ocorra de maneira segura e previsível além disso as principais diferenças entre os dois projetos são referentes aos gaps que o Bitcoin tem como tempo de confirmação custos envolvidos na transação e é claro o potencial de escalabilidade o tempo médio de confirmação das transações do Bitcoin é entre 30 e 60 minutos enquanto da Estela fica em 2 a 5 segundos o custo médio de uma transação de Bitcoin fica entre 15 a 30 dólares contra um custo associado de 0,403 dólares da Estela por fim o Bitcoin suporta até 7 transações por segundo enquanto a rede Estela pode chegar a 1.000 transações por segundo Bitcoin 30 a 60 minutos tempo médio de confirmação custo médio de 15 a 30 dólares transações por segundo 7 Estela 2 a 5 segundos tempo médio de confirmação 0,403 dólares custo médio de transação transação por segundo 1.000 Estela é 1.350 vezes mais rápida 750 mil vezes mais barata e realiza 142 vezes mais transações principais vantagens da Estela velocidade nas transações não tem como falar da rede Estela sem mencionar a sua incrível velocidade nas transações monetárias utilizando os tokens Lumens para fazer alguma transferência seu dinheiro consegue chegar ao destino final com cerca de 2 a 5 segundos mesmo se for transação internacional essa velocidade altíssima supera inclusive transferências eletrônicas e facilita bastante a logística e pleno funcionamento de varajistas e empreendimentos diversos maior facilidade no câmbio entre moedas os tokens Lumens realmente revolucionam e movem toda a tecnologia da rede Estela Network através desse criptoativo você consegue realizar qualquer tipo de transação entre diferentes tipos de moedas incluindo modelos fiduciários e as demais criptomoedas que temos no mercado isso também impacta diretamente na dinâmica de empresas que fazem esse tipo de transação serviço acessível acessar a plataforma da Estela para os usuários varejistas da rede é muito simples basta ter um dispositivo com acesso à internet e alguns softwares que possibilitem o armazenamento dos Lumens com uma carteira ou simplesmente ter acesso a uma troca online proposta descentralizadora a rede Estela é descentralizada não sendo regulada por nenhum tipo de empresa ou entidade também não há nenhuma autoridade que controla o movimento dos tokens Lumens deixando que eles sigam naturalmente a dinâmica do criptomercado custo baixo como se não bastasse ter alta velocidade nas transações e viabilizar troca entre diferentes tipos de moedas sendo fiduciárias ou não através de seus tokens e das suas âncoras o custo envolvido no serviço é extremamente baixo sendo de 0.401XLM parceiros e usuários estratégicos e implantes no mercado conforme vimos ao longo do texto a Estela escolheu muito bem seus parceiros institucionais dando grande destaque ao projeto na sociedade a IBM com certeza é o nome de maior peso que está ao lado da Estela a empresa conta com um setor inteiro que se dedica exclusivamente ao estudo da tecnologia blockchain e o fato de ter escolhido a rede Estela para construir uma plataforma global de pagamentos diz muito sobre a qualidade dos serviços da rede e seu potencial de impacto então quando eu sou uma moeda que está trabalhando para tecnologia voltada para finanças eu tenho um blockchain espetacular espetacular e eu vou ser avaliado por uma empresa de tecnologia espetacular e essa empresa extraordinária me chama para fazer o seu projeto significa que a Estela passou na prova simples assim então analisa o que eu estou falando aqui pensa direitinho internaliza o que você está aprendendo aqui nesse texto comigo porque eu estou aprendendo junto com você estou lendo o texto da Coinnext estou aprendendo junto com você porque eu estou fazendo esse vídeo porque você pediu estou conhecendo a fundo o projeto CISLM junto com você eu já tenho a minha ideia vou falar com você no último vídeo da série mas você começa a montar o seu perfil de Estela e por sua conta e risco você decide se você entra ou não no projeto não é possível extrair lumens através de mineração o fornecimento dos criptoativos é controlado pela rede Estela o método escolhido por ela pela inserção de tokens lumens no mercado é um processo conhecido como stake ou proof of stake de maneira resumida no stake o investidor ganha uma espécie de poder de decisão na rede através da compra de alguns tokens e consegue validar transações sendo recompensado por isso com as unidades do criptoativo em questão originalmente foram criados 100 bilhões de lumens com o acordo de aumentar a oferta 1% por ano durante 5 anos ou até a comunidade se manifestar contra inclusive por conta de uma decisão da comunidade a Estela Development Foundation diminuiu para 50 bilhões o número de lumens existentes a moeda reagiu positivamente a decisão tendo uma valorização de 25% no dia que foi anunciada a queima dos tokens isso foi no momento passado como comprar Estela Lumens XLM a primeira e mais confiável forma de se investir em tokens Estela é através de uma corretora nesta opção a corretora faz todo o processo de intermediação das transações entre as partes envolvidas além de disponibilizar sua própria carteira virtual para armazenamento das criptomoedas também oferece uma interface mais completa com outras opções de moedas diferentes tipos de operações e dados importantes que podem ajudar o trader a ter um investimento de sucesso e claro você não precisa se preocupar com nada além de negociar a Coinnext oferece uma plataforma segura e fácil de utilizar para você comprar Estela Lumens XLM e outras moedas protocolo Proof of Stake conforme explicamos no tópico sobre uma possível mineração dos Lumens uma das maneiras de adquirir os tokens pode ser por meio da validação das transações pelo protocolo POS para aqueles que tem a intenção de utilizar o token Estela Lumens para receber ou fazer pagamentos ou mesmo para realizar trocas de moedas entre bolsas diferentes realizar o processo por meio de uma bolsa que pode ser uma opção armazenar Estela Lumens em carteira Se você optou por comprar suas moedas Lumens por meio de uma corretora há a possibilidade de armazená-la diretamente no site da mesma Desta forma você consegue armazenar seus criptoativos com segurança e maior praticidade para negociá-los a qualquer momento Porém também existe a possibilidade de guardar as moedas em carteiras que podem ser digitais ou físicas Existem diferentes formas de carteiras Online que armazenam os dados na Nube Mobile App para celulares Software Desktop para computadores Hardware Offline Usualmente em dispositivos USB Papel Usualmente impressas em placas de metal Essas carteiras podem ser classificadas em quente Hot quando estão conectadas à internet e frias Code desconectadas da rede As principais carteiras virtuais que aceitam Estela Lumens são Carteiras Hardware Ledger Nano X e Nano S Treasure Model T Carteiras Desktop Carteira Solar Estela Carteira Atomic Para iOS Android Carteira Infinito Carteira Stargazer Estela Carteiras Online Carteira Account Viewer Então, gente Cotação da Estela eu já fiz para você no início do vídeo Sempre lembrando que essa cotação é temporal Ela vale para agora 21 de março às 3h40 Claro que quando você ver o vídeo em outra situação em outro momento esses valores não são mais os mesmos essa cotação é temporal vale para hoje esse é o primeiro vídeo da série eu vim apresentar para você Estela XLM acompanha a série que vão vir outros vídeos aí, tá bom? Eu resolvi fazer a série em vários vídeos para que você possa consumir melhor o conteúdo e não fique cansativo para você ok? Então, esse é o primeiro vídeo você procura no canal que vai estar lá segunda parte do tutorial terceira parte do tutorial quarta parte do tutorial e se tiver a quinta parte do tutorial estará identificado na capa do vídeo grato pela sua presença no vídeo grato por você me prestar o seu bem mais precioso que é o seu tempo eu sou o Master Coach André Bernardo seu coach financeiro se você já é inscrito no canal dê um like aí dá um like dá um like dá um like dá um like gigante que é você grato por isso e se você ainda não é inscrito no canal 3, 2, 1 se inscreve agora é isso aí se inscreve ativa as notificações para você continuar recebendo os vídeos do canal te vejo na live de hoje hoje dia 21 de março às 20 horas eu vou fazer uma live para a gente conversar eu te vejo lá até o próximo vídeo um grande abraço e vamos em frente um grande abraço